Olá, boa noite! Está no ar o Redação TVE desta quinta-feira. Os números da Covid-19 apontam os idosos como os mais vulneráveis à doença. Por isso, o isolamento tem sido uma das principais formas de prevenção, seja nas casas geriátricas, onde vários surtos foram registrados, ou nas próprias residências. Mas ficar afastado da família e da vida da cidade também tem suas consequências para a saúde. A dona Maria tem 92 anos de idade e, confessa, usa e carrega por todo lado. Mas aproveita sempre que está sozinha para tirar essa tal de máscara. Eu não gosto de máscara, me incomoda o marido, sabe? Porque eu não gosto mesmo. Quando eu posso, eu fico sério. Pois a máscara, os cuidados de saúde, mas principalmente o isolamento social, tem garantido aos moradores do Asilo Padre Cacique, na capital, mais de sete meses sem nenhum caso de Covid-19. Eles conversam por telefone, por vídeo e até podem ver os familiares da janela. Mas a conta para se proteger da pandemia é alta. Uma sobrinha que veio e tive que ficar na janela, oi, oi, na janela. E ela lá do lado de fora, na rua. Não se pode abraçar ninguém. As coisas têm que ser assim, mais separadas, né? Tá sentindo falta dos voluntários que visitavam a casa, do burburinho, dos bailinhos? Tá sentindo falta? Sempre se sente um pouquinho a falta de movimento, sabe? Porque agora a coisa está muito parada, né? E a gente se distrai muito com isso. O preço é alto. O preço do afastamento, o preço da saudade. A gente está falando em idosos, né? E muitos daqueles que estavam naquele processo, iniciando um processo demencial, iniciando um processo de sentimento, com certeza isso afeta. Eles estão só com os funcionários aqui dentro. Então a gente, dentro do possível, eu mesmo como serviço social, tenho feito atividades de música, de alívio dessas tensões do dia a dia deles, na mesma proporção que estou fazendo esse contato com o mundo externo. Daqui a pouco, quando você retornar, você não vai ver mais a mesma pessoa que você viu há sete meses atrás. Aí eu pensava, hoje eu estou ficando velha e vou ficar perdendo um tempo aqui presa, né? Querendo fazer uma coisa, não pudendo. Eu gosto muito de ir no comércio e inventar uma coisa, inventar outra. Sem poder fazer nada, eu estou perdendo tempo, né? Nesses sete meses, a dona Ieda passou o tempo na rotina das paredes do apartamento, onde vive com uma das filhas, em Porto Alegre. Onde é que eu soltava? Da janela, nesse lugar hoje. Parece que no outro já estava no outro, entendeu? Eu fiquei assim, eu acho que não teve problema. Eu levei a vida igual. Só presa. O celular ajudou no contato com a família e as amigas do antigo grupo de teatro, pois ela continua no isolamento. Só que uma pequena emergência abriu uma brecha e flexibilizou a situação. Já vi um vídeo da senhora dando uma caminhadinha na calçada, está usando uma máscarazinha aí, pegando o sol lá fora. Está presa ou não está mais presa? Não, semiaberto, minha filha. Sabe o que me salvou? Foi um problema de dente que eu tive. Aí o negócio era urgente, não tinha como ficar presa. Mas ainda não estou liberada para ir no shopping, que eu gosto. Não estou liberada ainda. O semiaberto já dá um gostinho diferente para a vida? Assim, esse arzinho na calçada, como é que está sendo? Não, sempre a gente fica sabendo de alguma coisinha, né? E vai melhorando, né? O que vai ficar da pandemia? Eu fico pensando assim, Deus, até quando? Até quando durará isso, né? Houve tanta coisa esse ano, né? Diferente, né? Eu acho que é só gravar, não com boas recordações, claro, né? E fica na história, né? Com certeza. É, e esse isolamento social é mesmo um desafio, porque tem horas que mais parece uma prisão, né? Como a gente viu aí na matéria. E ficar longe do coronavírus, mantendo distância de família e amigos, pode trazer prejuízos à saúde mental. Por isso, alguns profissionais da saúde sugerem uma flexibilização das regras. Quem nos ajuda a avaliar melhor os riscos e benefícios dessa decisão é o médico geriatra João Sengher, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia na Sessão Rio Grande do Sul. Doutor Sengher, às vezes essa prevenção contra o coronavírus, apesar de ter suas vantagens de manter as pessoas longe do vírus, também traz prejuízos, né? Quais são os principais problemas de caráter emocional que têm surgido aí no seu consultório em função da pandemia? Boa noite. Oi, boa noite, Dava. Obrigado pelo convite. Então, o problema sempre, que a gente não pode esquecer, é que, em geral, no caso dos idosos, são pessoas que levam o vírus a eles, né? Não são eles que saem, eles saem pouco, mesmo se não fosse o caso de existir o isolamento. Então, precisa ter todo esse cuidado que a gente viu na reportagem em função de que a gente precisa preservá-los. Mas é claro que esse afastamento, o homem, ele é um ser social, né? Ele não é ermitão. O ermitão é que não é o normal. Nós somos seres sociais. E os idosos também. Então, esse afastamento que teve, tanto da questão social, mas principalmente familiar, ele tem, vamos dizer assim, o idoso, ele já tem por si só sempre uma queixa de que tem pouca atenção da família, que o pessoal não vem visitar, que os mais novos não têm tempo. E aí, o que aconteceu? A pandemia veio, vamos dizer assim, confirmar essa questão de que as pessoas não procuram os idosos. E isso, obviamente, acabou trazendo vários problemas, tem trazido vários problemas para eles. Entre eles, o mais frequente é a depressão. Aí, isso aumentou muito também a questão da insônia, da ansiedade, né? Outro dia, eu ouvi uma colega falando uma coisa muito interessante. Ela dizia que todos nós estamos um pouco tristes, né? Porque não tem festa, não tem aniversário, não tem formatura, não tem casamento, não tem nada alegre, né? Então, vocês imaginem para eles, que já estão sete meses aí em casa ou numa instituição de longa permanência, como vocês mostraram aí, sem ter o carinho, né? Das pessoas. Então, isso tem trazido realmente... E aí, a questão vem assim, aí vem uma questão secundária, que tanto a ansiedade, quanto a questão da insônia, quanto a depressão, levam a uma baixa da imunidade. E a baixa da imunidade é uma porta de entrada para outras doenças, né? Doutor... Oi? Você, eu sei que é um dos que defende que esse afastamento social precisa ser flexibilizado, mas isso é uma recomendação para todos, depende das comorbidades, da situação de cada um aí, para ir pelo menos para um semiaberto, como a gente viu a entrevistada falando na matéria? Então, é claro que tem que ser individualizado, né? Porque tem pessoas que estão, às vezes, com um tratamento com um imunossupressor que deixa a imunidade mais baixa. Então, esses pacientes precisam realmente ter um rigor muito maior, né? Agora, se você tem um idoso que é saudável, né? Que não tem grandes comorbidades, a gente com certeza pode flexibilizar para ele, mas, obviamente, tendo todos os cuidados de quem vai visitá-lo, né? Como eu expliquei no início, somos nós que levamos o vírus a eles, né? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado do uso de máscara, que é fundamental, né? Higienizar bem as mãos, de preferência tirar o sapato, se for numa casa ou apartamento, ou coisa assim, né? Se for uma instituição que tenha um tapete que faça essa limpeza, então... Porque a gente tem que pensar o seguinte, esses sete meses, eles estão sendo cruciais nessa parte emocional para eles, né? Talvez eles não verbalizem isso, mas a gente sabe, eu escuto isso todos os dias aqui. E aqueles pacientes que já têm algum problema de ordem, de humor, que aí vem, por exemplo, depressão, pacientes bipolares e coisa e tal, que vinham muito estáveis, com a pandemia, eles desestabilizaram. Então, em função do medo, em função do isolamento e assim por diante. Então, a gente precisa pensar que talvez esse isolamento não possa mais, eles não vão aguentar mais muito tempo e isso vai trazer outras repercussões para eles, né? Então, mas essa flexibilização precisa ser feita, obviamente, com bastante parcimônia, né? E com todos os cuidados possíveis. E sempre que puder tirá-los do ambiente, ou, por exemplo, dar uma voltinha fora de casa, ou fora, se for uma instituição que tenha um pátio, isso é ótimo, né? Isso é ótimo. Então, realmente, assim, nós precisamos pensar nesse outro lado. Acho que, assim, todo o cuidado de não levar o vírus a eles, mas também de propiciar para eles um pouco de liberdade, como nesse semiaberto aí, né? Mas com todos os cuidados, obviamente. Isso é possível, né? Tá certo. Agora, a questão, de novo, é que a gente está tendo agora, talvez, assim, a divulgação não está sendo tão grande, mas está havendo um recrudescimento de novo. Infelizmente, está aumentando o número de casos, os hospitais estão lotados novamente, né? Então, acho assim, mas esse cuidado precisa ser da população geral, né? Eu acho que, em relação ao idoso, a gente precisa ter esse tratamento que nós estamos conversando até agora, né, Adal? Tá certo, doutor Seng. Muito obrigada, viu, pelas suas dicas, entrevista aqui ao Redação TVE e uma boa noite. Boa noite. Obrigado. E nesta quinta-feira, o município de Serro Branco, na região central do estado, deixou de ser o único sem registro de Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul. Agora, todas as 497 cidades gaúchas têm casos confirmados de coronavírus. Vamos atualizar os números da pandemia com dados dos mais recentes divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde. O Rio Grande do Sul passou dos 243 mil casos de Covid. Já os óbitos subiram para 5.729. Foram 30 mortes confirmadas de ontem para hoje e mais de 2.700 novos casos notificados. O número de pessoas em acompanhamento com o vírus ativo continua em alta, agora está acima dos 11 mil. Outras 226 mil pessoas estão recuperadas. Na taxa de ocupação de leitos das UTIs, uma boa notícia hoje. O percentual caiu para menos de 70%. E chegou a hora das informações do tempo. Amanhã, o sol predomina aqui no estado. E não esquenta muito, viu? O dia até começa com friozinho. Veja os detalhes da previsão no mapa. Nesta sexta-feira, um tempo mais seco domina o território gaúcho. O sol aparece entre nuvens em todas as regiões. Há possibilidade de chuva passageira apenas no extremo sul. E as temperaturas caem. As mínimas na campanha e na serra se aproximam dos 5 graus. Em Porto Alegre, tempo parcialmente nublado, com mínima de 13 e máxima de 20 graus. Em Bagé, na campanha, os termômetros vão dos 8 aos 19. E em Erechim, no norte, as temperaturas ficam entre 10 e 24 graus. Agora a gente faz um intervalo. Na volta, vamos falar sobre a 66ª Feira do Livro, que começa amanhã. E destacar também a programação da Virada Sustentável de Porto Alegre. Nós já voltamos. Estamos de volta e amanhã começa a programação oficial da 66ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre e com um novo formato nesses tempos de pandemia. A plataforma que vai hospedar esta edição do evento já está no ar desde o início de outubro para que o público possa se adaptar a um novo formato totalmente digital. Mas claro, com a cara e o jeitinho da feira que há tanto tempo ocupa a Praça da Alfândega e movimenta o mercado editorial do Estado. Estamos chamando de plataforma porque vai ter um e-commerce associado. E esse e-commerce vão estar todas as lojas dos associados, as livrarias ali, para que os frequentadores da nossa feira presencial comprem os livros através da plataforma. É difícil, não é a mesma coisa, mas a gente procurou fazer isso, colocar as lojas dos associados todos nessa plataforma e transferir toda a programação presidencial que nós fazíamos na praça, nos prédios do entorno, nos centros culturais, transferir ela toda para a programação digital. A Feira do Livro de Porto Alegre não é apenas um local para comercializar livros, mas também um espaço para encontros, discussões e formação de novos leitores. Por isso, a programação cultural e as atividades da área infantil e juvenil seguem na versão online. E segundo o escritor Jefferson Tenório, patrono da feira deste ano, as mudanças marcam também uma transformação conceitual na Feira do Livro de Porto Alegre. Acho que a feira veio para ficar nessa nova visão que se tem, que é uma visão com uma curadoria da Lutomé, uma curadoria que pensa nas mesas, pensa na discussão, está atenta também ao que está acontecendo. Então, não é uma feira alheia à realidade. Então, acho que é uma feira que dialoga muito mais com os seus contemporâneos. E eu acho que é uma mudança que não tem mais volta. Acho que é uma vontade dos organizadores, dos livreiros, da Câmara do Livro, em continuar com esse diálogo, porque é assim que a gente atrai mais leitores também. Como você viu aí pela primeira vez na história, a Feira do Livro de Porto Alegre vai ser virtual. Começa oficialmente amanhã e toda a programação é gratuita, tem transmissão online. Quem traz os detalhes agora ao vivo em entrevista para a gente é a Lutomé, curadora geral desta edição do evento. Lu, boa noite. Às vésperas do início dessa primeira Feira do Livro Virtual, qual a expectativa e como é que vai funcionar esse evento no novo formato? Boa noite, boa noite. Boa noite. Muito obrigada por receber a gente. Então, a Feira do Livro, ela começa amanhã, totalmente na internet, mantendo o caráter popular, que caracteriza o evento. E a gente espera que as pessoas possam se sentir acolhidas pelas nossas atividades propostas e também entrar nesse nosso novo universo adaptado a um ano atípico de pandemia, de também entender essa migração das nossas bancas, do cenário da Praça da Alfândega para bancas virtuais. Como é que o público vai poder participar e também comprar livros através dessa plataforma? Então, o site da Feira do Livro, ele vai funcionar como um grande centralizador de informações. Então, lá é possível encontrar toda a programação, já dividida por dias e horários, dos 17 dias do nosso evento. O evento começa oficialmente amanhã e vai até o dia 15 de novembro. E daí, pelo site, é possível encontrar todos os links para as bancas virtuais dos associados da Câmara Rio Grande do Livro. Toda a programação, seja desde os eventos pela manhã, que são voltados para o público infantil e juvenil, ou da programação geral, que são os eventos voltados mais para o público adulto, que serão transmitidos desde amanhã até às 19h30, em cada um dos dias da edição da feira. Também é possível encontrar lá uma sessão especial com a programação paralela de associados, de parceiros queridos, que nós também estamos abrigando para tentar fazer essa transposição completa da nossa praça para o ambiente online. Por falar em parceiros, um deles é a TVE. A gente vai fazer transmissão de algumas atividades da Feira do Livro. Quais são elas, Lu? Como o nosso patrono Jefferson Tenório mesmo falou, a curadoria, ela teve muita preocupação em incluir temas importantes. O tema da diversidade e da inclusão é um desses itens, né, que nós vamos debater ao longo de várias atividades. Nesse sentido, a parceria com a TVE, ela é essencial, porque ela vai nos possibilitar não precisar contar exclusivamente com conexões digitais ou que as pessoas tenham computadores e gadgets e que possam acessar a nossa programação, através de um canal de televisão aberto, como é o caso da TVE. Então, a TVE vai transmitir em todos os dias que nós tivermos a programação infantil e juvenil que começa no período da manhã. É uma parceria essencial para a gente. E quais são os destaques da programação de abertura desse fim de semana? Nós começamos amanhã, então, oficialmente, né, a abertura da programação oficial é amanhã. às 18h30 com abertura, que vai contar, então, com a passagem do patronato da nossa ex-patrona Marô Barbieri para o nosso patrono dessa edição, Jefferson Tenório. E depois dessa atividade, nós teremos, às 19h30, a grande abertura, né, da edição, com a presença da escritora chilena Isabel Allende. Ao longo de todos os dias, a programação geral sempre vai ter atividade às 18h e às 19h30 de cada um dos dias. É só acessar o site da feira do livro poa.com.br para descobrir todos os caminhos. No caso específico deste primeiro sábado, que é dia 31, nós temos uma programação às 15h30, com a escritora espanhola Rosa Monteiro. Depois nós temos às 18h com Conceição Evaristo. E às 19h30 com a escritora portuguesa Inês Pedrosa. E no domingo, para fechar esse primeiro final de semana de feira, a gente tem programação com a Mara Moira e Eliana Alves Cruz às 18h. E às 19h, a gente vai fechar com uma mesa especial para discutir tolerância, empatia, semelhanças e diferenças com a Monja Coen e Norberto Teixoto. Legal, Lua. Para todo mundo ficar atento então a essas atividades, tem bastante variedade para todos os gostos, transmissão virtual e a programação segue até o dia 15 de novembro. Obrigada pela entrevista e uma boa noite. De nada, boa noite. Refuturo, repense, recrie, regenere. Esse é o tema da Virada Sustentável de Porto Alegre 2020 que começa logo mais às sete da noite. A cerimônia de abertura vai abordar as mudanças climáticas numa live com o professor do Instituto de Geociências da URGS, Rualdo Menegá. Será ao vivo na página da Virada no Facebook. E esse é apenas o primeiro debate de uma programação extensa que vem pela frente. Quem traz mais detalhes é a repórter Lívia Guilhermano. É isso mesmo, Dalva. Estão previstas cerca de 100 atividades até o dia 22 de novembro. Este ano, o festival precisou se adaptar devido à pandemia. E em vez de três dias de eventos, serão quatro semanas de debates, programas infantis, shows, oficinas e muito mais. Mas como fazer tudo isso? Através das redes sociais e em parceria com a TVE e a FM Cultura. Isso mesmo, nossas emissoras vão transmitir boa parte da programação nos finais de semana. Eu conversei mais cedo com o Vitor Ortiz, um dos organizadores, sobre os destaques da Virada. Vamos ouvir. Eu chamo a atenção para as atividades artísticas, né? Começa no dia 31. Ele é um especial, na verdade, de abertura, que tem a esborna e a contra-ataca, que tem a orquestra jovem, o ProBlock, que é uma fanfarra, e uma peça audiovisual que foi produzida com direção do René Goia Filho, da Espação Filmes, e com o roteiro do Roger Lerina. Todos os sábados seguintes, até o dia 22 de novembro, nós vamos ter um espetáculo no sábado à noite, sempre a partir das 20 horas, transmitido ao vivo pela TVE. Um deles, por exemplo, a Serenata Iluminada, que nos anos anteriores nós fazíamos na redenção, é oriundo de um movimento de ocupação da redenção durante a noite, tem muitas outras atividades artísticas, teatro, literatura, islã, na nossa programação, performances artísticas diversas, e tem também toda uma série de debates de conteúdo sobre temas relacionados à questão da sustentabilidade. É, são muitas atividades mesmo, e por isso é bom seguir a Virada Sustentável de Porto Alegre nas redes sociais e também buscar a programação no site do evento. Eu participei dessa parceria de uma maneira muito especial, como uma forma de descentralizar a programação, a Virada propôs atividades em comunidades de Porto Alegre, e o resultado você pode conferir no programa Antenas. Nós percorremos oito comunidades em diferentes regiões da capital, e em cada uma delas conhecemos projetos inspiradores, que tem os moradores como protagonistas. São práticas para uma vida mais sustentável, sejam de preservação do meio ambiente, de geração de renda ou de desenvolvimento social. No primeiro programa, a gente te convida a conhecer a Ilha do Pavão, que fica às margens do Guaíba. Lá foi montada uma cozinha comunitária que está servindo refeições a quem mais precisa. Em cada lugar que a gente visitou, a Virada propôs oficinas. A gente conversou sobre o que é compostagem, a gente explicou os métodos de compostagem comunitária, compostagem doméstica, até para eles saírem daqui com as ferramentas para fazerem suas casas ou desenvolver um sistema de compostagem centralizado para as pessoas da vizinhança. Também vamos mostrar a Chácara do Primeiro, comunidade da zona leste da cidade. A virada levou para lá uma oficina de tingimento natural de tecidos. E um projeto muito bacana que está acontecendo aqui na Chácara do Primeiro é o Costuraí, que prevê o empoderamento através do trabalho e da geração de renda. Então, fica aí o convite, serão quatro episódios e o primeiro vai ao ar neste domingo à uma e meia da tarde. Dalva, é com você. Obrigada, Lívia. E depois de sete meses, algumas instituições e espaços públicos estão voltando a receber visitantes. O Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o Margs, é um destes espaços que, respeitando as medidas de prevenção ao contágio da Covid-19, reabre com regras como limitação do número de visitantes, uso obrigatório de máscara, medição de temperatura e distanciamento de dois metros entre os visitantes. Nesse primeiro momento, o Margs reabre somente para a visitação das exposições. Em cartaz, as individuais de Túlio Pinto, Momentum, de Bruno Born, Ponto Vernal e de Marisa Carpes, Digo de Onde Venho. Além da coletiva Gostem ou Não de Artistas Mulheres no Acervo do Margs e uma exposição de longa duração Acervo em Movimento, que retorna renovada com substituição total das obras em exibição. O período de visitação segue de terça a domingo, mas com horário reduzido das 10 da manhã às 5 da tarde e sempre com entrada gratuita. Legal, visitação voltando. E o final de semana vai ser de muita música, debates e esporte aqui na TVE. Tem o festival da Canção da Aliança Francesa, a Virada Sustentável e também o jogo entre Grêmio e Estudiantes de Porto Alegre pela etapa sul da Liga Fute 7. A partida vai ser exibida a partir do meio-dia direto do Centro Esportivo Rodrigo Mendes na capital. Também no sábado vão ao ar os espetáculos, shows e debates que fazem parte da Virada Sustentável de Porto Alegre, como a Lívia contou agora há pouco. E às 9h30 da noite é a vez de conferir o melhor da música francesa. Nós encerramos a edição de hoje com o vencedor do festival do ano passado, Juliano Barreto, que cantou El Medi de Ben L'Occles Soul. Nós voltamos na segunda-feira, às 6h30 da tarde. Uma boa noite para você e até lá! Ela me diz que ela gostaria de mudar de terra, é verdade, que por aqui a vida prende a poussinha. Ela me diz que ela gostaria de ver da terra, de outros países um bonheur ordinário. Ela me diz que como poderia se distingue de essa a utopia que rende a nós amores. Ela me diz que as dúvidas e as colores como hoje lássão de touchar terra. Mãe, você não tem estrave